Fala pessoal, tudo certo? Prazer, Rafa Weber aqui, sou fotógrafo e videomaker E nesse vídeo eu vim falar sobre lentes, mas não qualquer lente Essas lentes aqui, que não são lentes comuns, elas são analógicas, elas têm história, elas têm um jeitinho peculiar Esse aqui é o meu kit de lente que eu carrego sempre na mochila E aí algumas pessoas perguntam sobre a minha imagem, sobre como eu consigo chegar num estilo, num determinado, aquele molho, aquela coisinha especial Essas aqui são as responsáveis e esse vídeo é pra falar sobre isso No final do vídeo eu vou falar quanto custou cada uma delas e talvez você pode se surpreender Bora pro vídeo então Bom, vamos começar então pela minha lente favorita da minha vida, tá? Essa lente aqui, ela é a minha favorita É uma lente da Zenith, tá? Ela é conhecida também como Helios 44M ou Zenith 58 Ela é uma lente analógica, proveniente, acho que de uma marca russa Tipo, eu não entendo muito da história dela, porém eu vou falar a minha história com ela, tá? Eu comecei a me entusiasmar muito pela fotografia analógica Então a primeira câmera que eu comprei analógica foi uma Zenith 12XP E ela vinha com essa lente aqui, tá? Ela tá com o adaptador aqui Eu vou tirar E ela vem na Zenith Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre a Zenith E inclusive essa aqui Tipo, essa lente tava acoplada na Zenith Então eu adorei ela com a Zenith, com a fotografia analógica E quando eu passei então de câmeras Canon pra Sony Quando eu comprei a minha primeira Sony então Eu não tinha dinheiro sobrando pra comprar as lentes caras da Sony E aí então eu percebi que dentro de casa eu já tinha uma lente muito boa Que eu poderia usar com a Sony Eu só precisava ter um adaptador pra que isso acontecesse Então eu comprei esse adaptador aqui E ele, então é encaixe dessa rosca 42 aqui com a Sony E aí eu acoplo na minha Sony E eu tenho uma imagem muito interessante Eu tenho uma imagem numa câmera de 40 anos atrás Porém num sensor digital 4K Essa qualidade de espelhos aqui, ela transforma a imagem, mano Não tem, não tem Tipo, a parada é muito foda Depois que eu comprei essa lente Que eu entendi que eu tinha uma coisa diferente Depois que eu não comprei Depois que eu comecei a usar essa lente Eu percebi que eu tinha alguma coisa diferente E eu não podia misturar isso com lentes comuns, digamos assim, né Então eu comecei a comprar e criar todo o meu kit de lentes Em cima de lentes analógicas E foi então quando eu encontrei essas lentes aqui Tipo, meu, é uma lente simplona demais Ela tem um kit que é 55, 35 e 25 A que eu tenho é a 25 Que é a que a gente tá usando agora nessa filmagem É muito parecida com essa aqui É uma lente pequenininha São lentes originárias de câmera de segurança É uma coisa bem peculiar, estranha Mas ela tem um adaptador pra Sony E a gente consegue usar Com a 50, essa 25, essa 35 Começa a criar um corpo estético bem diferenciado As minhas imagens muitas vezes se destacam por isso Por elas seguirem essa linha Dessa imagenzinha mais cremosa E ela tem uma parada que ele é um desfoque meio Ele é arredondado Ele tem um desfoque mais forte nas bordas E vem trazendo pro objeto, né Tipo, pro assunto Então eu gosto muito nessa lente Essa situação de gravar uma única pessoa centralizada Eu acredito que a própria composição, meu estilo de filmar Foi transformada quando eu comecei a usar essa lente Porque eu comecei a valorizar mais o frame centralizado Com o objeto aqui no meio Com a regra dos terços no olho E uma outra situação aqui abaixo também Então usar essa lente aqui me fez pensar um pouco diferente E aí o resultado disso é o meu estilo de vídeo atual De foto, de vídeo Mas de como compor uma cena Então acredito que essa lente é responsável por isso Bom, e aí a gente tem então Uma lente 25, uma lente 50 A próxima lente que eu precisava do meu kit Era uma lente tele Então eu procurei essa aqui Que é uma Takumar 200mm Mesma coisa, ela cabe na Zenith Ela é assim E aí a gente tem esse adaptador De lentes rosca M42 Pra Nex, né Que é a da Sony Mas aí tu pode usar isso na Fuji, na Canon São adaptadores específicos pra cada câmera Essa é uma 200mm Ela te dá uma compressão absurda, tá Tipo, é muito interessante Quando tu coloca uma 200mm Comparado a uma 50mm Porque o nível de compressão Que tem numa imagem Cabe mais coisa Tem um Não é Tu não distorce, né Tu distorce Tipo, as coisas ficam mais paralelas Mais corretas Que é muito diferente do olhar humano Assim, é uma coisa mais Me faltam palavras pra descrever Eu gosto muito dessa lente aqui Ela é muito boa pra filmar coisas tão de longe É surf, skate Moda também funciona Uma coisa mais Pra parar, não sei De cidade Enfim, street photography Pra quem gosta de ficar bem de longe mesmo Também funciona Essa é a Takumaer 200mm Bom, já falei então De 25mm 50mm 200mm São lentes Médio plano Vai fechando Vai fechando Até um close Com uma 200 Me faltava Uma lente mais aberta Principalmente pra filmar Interiores Onde eu precisava Mostrar muita coisa Então essa lente É a 12mm Ela é uma lente mais moderna É uma lente da Mike Ela é analógica também Porém Ela já é Foi desenvolvida Pra sensores digitais Já é uma lente Que tá Digamos Nos dias atuais Foi feita Sei lá 5, 10 anos Pra mim Atual Enquanto as outras A gente tá falando De 20, 30 40 anos De existência Então essa lente aqui Ela é mais nítida Eu gosto de usar ela Com um filtrinho Que eu coloco aqui na frente Pra dar também Uma cremosidade Não queria usar essa palavra Mas tem que usar Enfim Pra ela ficar um pouco Mais parecida com aquelas Então eu uso um filtrinho Também aqui em cima É uma lente super aberta Ela distorce muito E eu vejo uma tendência Muito forte de uso Desses tipos de lente Em situações de moda Onde trazem Não sei Acho que uma visão Mais jovial Sei lá Mais contemporânea A curiosidade dessa lente aqui É que eu comprei ela Quando eu peguei um trampo Pra fazer de motorhome Precisava mostrar Todo o interior de motorhome Nenhuma lente daquelas ali Tipo atendia Porque é uma coisa muito compacta Então Essa 12mm aqui Foi perfeita Porque ela traz Essa estética também De arquitetura O motorhome por exemplo Quer parecer Muito maior Do que ele é No interior Então essa lente Ela faz isso Desculpa Seu motorhome É menor do que ele parece E é culpa Dessa lente aqui Eu tenho uma lente Também em fisheye Que ela é uma 8mm E eu tô procurando aqui E ela não tá Eu devo ter emprestado Pra alguém E é isso que a gente faz Como videomaker A gente divide A gente experimenta as lentes Então eu não tenho ela aqui Mas é uma lente que eu uso também É uma fisheye Também chamada de olho de peixe Ela tem uma distorção Bem gigante Assim Ela Tudo se entorta Pra ela Tudo fica redondo Nas pontas Eu uso muito ela Pra fotografar E filmar skate E basicamente é isso E a Coma 12mm Que ela tem uma coisa contemporânea Acho que de uso Por jovens Pelo streetwear Pelo skate Propriamente dito Porque eu acredito Que muito Vem desse caminho Skatistas Que usam Lente pra filmar skate Que se transforma Uma propaganda De skate Pra uma marca E aí Quando vê outras marcas Vão querendo Beber daquela mesma fonte E elas usam aquela lente Eu acho muito Que o lance De usar a fisheye Vem exatamente daí É como Aconteceu pra mim Tipo Comecei a filmar skate Comecei a fazer trabalhos Com marcas Subicitárias Marcas de tênis Marcas de shape Marcas de peças Roupas E aí fui migrando De não usar a fisheye Com o tempo Mas num primeiro momento Não segura Tu quer usar a fisheye Porque ela é muito diferente Então acaba se usando Tô Girando polêmica Será? Não sei Não sei E aí eu tenho outras lentes Analógicas também Que eu acabo Não usando tanto Mas que são experimentos Daqui a pouco a gente acerta Então eu tenho essa Lente aqui Acho que ela é Uma 28-85mm Analógica Não gostei tanto dela Porque acho que ela é muito Descontrastada Então quando eu filmo S-Log Ela perde muito No contraste É um pouco difícil De fazer a cor dela E eu tenho essa aqui Que eu comprei De par Com essa aqui Que é uma 75-300mm Usei pouquíssimas vezes 75-300mm É legal essa brincadeira Do zoom Porém eu ainda não encontrei Nenhum trabalho Que eu usei Na verdade eu acabei de usar Fiz um trampo De publicidade Para uma Para uma empresa De comércio exterior E eu usei Eu estava com essa lente Na mochila aqui A gente filmou o porto De Itajaí Em Santa Catarina E aí eu usei ela Para filmar O porto Que ficava do outro lado Do rio E usei ela com 300mm Eu não usei essa função De zoom Mas eu usei ela Nesse trabalho Essa aqui eu já filmei Alguma coisa de skate também Mas não me adaptei tanto E aí que entra Numa outra parada Que é Mano Como é que eu fico Comprando lente Para experimentar Tá ligado Porque elas Realmente elas não são caras O lance mesmo É a experimentação É o garimpo É ficar procurando É quase como Um brechó das lentes Tá ligado Tipo Você tem que ficar procurando Uma lente Que te atenda Que seja boa Que esteja num bom estado Então não é tão fácil Não é tipo Pedir numa loja Num site Na Amazon E chegar rapidão E vai ser daquele jeito Sempre é uma surpresa Tá ligado Tipo Sempre é uma surpresa Do que que eu vou receber O que que vai ser Essa lente Como que vai ser Será que ela vai estar Em estado bom Será que não vai estar Será que vai me atender Tem um trampo aí De curadoria da lente E meu É a coisa minha Tá ligado Tipo Eu gosto de fazer isso Quando se trata de equipamento Essa é a minha maior nerdice Que eu faço equipamento Eu não compro equipamento Mais novo Que tá disponível No mercado Eu de fato Garimpo Tá ligado Tipo Eu vou Num mercado de pulgas Eu encontro uma lente Uma câmera analógica Que tá sendo vendida Com a lente E aí eu compro Cara Aí a gente tá falando Num valor Muito mais em conta Do que comprar Uma lente Por exemplo De 5 7 8 mil reais As lentes analógicas Bem garimpadinho Vai conseguir A partir de 100 reais Até menos Por 500 Por 500 No máximo 1.000 1.200 Uma lente analógica Tipo 2.000 reais Talvez Muito bem conservada Muito bem Quista por vários Tipo Uma coisa meio rara Talvez Tá ligado Vou acabar com a tua vida agora Essa lente Zenith Que é a minha preferida Que é a lente Que eu mais uso Em todos os meus trabalhos Que é uma lente Super famosa Se tu for ver Tipo Em câmeras fodas A galera ainda usa Uma lente Tão simples Quanto essa E quando eu comprei ela Eu paguei 80 reais Com a câmera Zenith Então tu consegue imaginar Comprar uma câmera Analógica Com essa lente Por 80 reais Tipo Uma lente de 80 reais Tipo Com essa entrega É absurdo É uma lente usada É uma lente usada De 20 anos Mas mano Essa entrega É tipo Absurda O que ela faz Essa lente 25 Ou a 35 Posso deixar aqui O link Embaixo e tal No AliExpress Tu consegue comprar Por 110 reais 150 reais Nova Tipo Essa aqui é uma lente nova Porém ela tem Esse aspecto mais antigo Tanto nos elementos dela Quanto Enfim Na entrega dela Tudo Tipo Ela traz Essa parada mais antiguinha Tá lá Essa Takumar aqui 200 milímetros Eu paguei 300 reais 200 e poucos reais Essas duas aqui Eu paguei No kit Com as duas 390 reais Tipo Isso aqui Experimentação total Acho que a mais cara Que eu comprei Era essa aqui Essa 12 milímetros Que ela foi Tipo 900 reais Acho Agora ela deve estar Um pouco mais cara A mais cara Que eu tenho Aqui nessa coleção E são lentes Muito foda mano Que eu uso Em todos os treinamentos Tipo Esse aqui É o meu kit de lente Tá Tipo Isso aqui Que eu carrego Na minha mochila Isso aqui Que eu uso Quando eu tenho Que garantir Uma entrega É com essas lentes Que eu vou O negócio dá certo Tipo Eu tô Desde 2011 Fazendo isso E dá certo E tá massa Então Meu conselho Pra vocês Que tão começando Que tão querendo Mano Pesquisa Olha se é isso Que tu quer Essas lentes Caras É muito difícil Tu chegar e ter Uma 25 Uma 50 Uma 200 Mano Se tu fosse montar Esse kit aqui Com lentes da Sony I ia gastar Mano Papo de mil De 15 mil conto Tipo 20 mil conto Meu isso aqui Não dá nem mil reais Não dá nem 500 reais E aí tu pode ter Toda essa experimentação E entender Mais o que cada uma Faz pro teu vídeo E montar o teu kit Então é isso Eu queria fazer Esse vídeo Explicando pra vocês Essa questão de preço Essa questão de uso Essa questão de resultados Que essas lentes trazem Em comparação A outras lentes Mais caras Mais modernas Que vai ter foco automático E tudo mais Acho que é uma coisa Que eu não passei Em nenhum momento Nesse vídeo aqui Eu preciso frisar Essas lentes São todas manuais Tá O foco dela É feito só Manual Tipo Não tem controle Nenhum Com a câmera Tu não pode Clicar na telinha E fazer foco Isso não existe Aqui nesse mundo Tá Esse mundo aqui A gente tá falando Sobre foco manual Completamente mecânico Na lente E é isso É um estilo Completamente diferente De filmar É o estilo Que eu desenvolvi Pra mim Então No momento que eu comprei Primeira lente manual Todas as outras são manuais Eu filmo Segurando a câmera E a mão na lente Ajustando o foco A cada movimento É o meu estilo Pra mim serve Então tem que entender Se pra ti serve Isso também Se pra ti serve Filmar manual Pra mim serve E é assim que eu gosto De fazer as coisas Então Esse disclaimer Ele precisava Tá nesse vídeo Agora que eu me liguei Espero que gostem Desse vídeo também Acho que pode ser Esclarecedor Pra muitas pessoas E é isso mano Fique acompanhando O canal aí Se gostou Se inscreve Curte Compartilha Com as pessoas Que possam se interessar Também por esse assunto Agradeço Que vocês estão por aí Curtindo o vídeo Me sinto muito feliz Também em fazer E falar Sobre esses assuntos E que legal Que tem gente Que tá querendo ouvir também E pode ajudar Uma galera aí Pra construir Sua profissão Sua carreira Seus negócios E fazer A coisa continuar É isso pessoal Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau